Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da InfraCommerce referentes a 31 de 12, 2023, 4T23. Vamos ver a performance da empresa. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, indicadores, DRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 2,6% de R$ 261.840 para R$ 268.531, um ganho de R$ 6.691. Lucro bruto reduziu 6,2%. Lucro operacional, no caso prejuízo operacional aqui, melhorou o prejuízo 61,9% de R$ 26.000 para R$ 9.935, uma queda no prejuízo operacional de R$ 16.156, muitas despesas aí, está dando prejuízo operacional. EBITDA subiu 60,9%, EBITDA ajustado subiu 48,5%, o resultado antes dos tributos aqui passou de R$ 71.393 para R$ 107.758, aumentou aqui R$ 36.364, em função de muitas despesas financeiras, ok? E o prejuízo aqui do período passou de R$ 71.475 para R$ 110.168, um aumento de 54,1% ou menos R$ 38.692. Margem bruta passou de 45,06% para 41,22%, uma queda de 3,84 pontos percentuais. Margem operacional passou de menos 9,96% para menos 3,7%, uma melhora de 6,26 pontos percentuais. Margem EBITDA subiu 4,17pp, margem EBITDA ajustado cresceu 7,37pp e a margem líquida aqui passou de menos 27,3% para menos 41,03%, um aumento de menos 13,73% da margem negativa. Então estamos vendo desafios aqui, desafios operacionais, questão financeira e também alavancagem. Vamos ver aqui 3T23 para o 4T23, a receita caiu 7,4%, passando de R$ 290.000 para R$ 268.531, uma queda de R$ 21.486, queda de receita aí nunca é bom, hein? Muita atenção aqui. Lucro bruto reduziu 11,1%, lucro operacional passou de R$ 12.218 para um prejuízo operacional de menos R$ 9.935, uma variação de menos R$ 22.153, EBITDA caiu 42,1%, EBITDA ajustado reduziu 1,5%, resultado antes dos tributos passou de menos R$ 51.406, para menos R$ 107.758, um aumento de R$ 109,6% de um prejuízo antes dos tributos ou menos R$ 56.352, e o prejuízo do período passou de menos R$ 52.408 para menos R$ 110.168, um aumento de menos R$ 57.760, ou R$ 110.2%. Margem bruta passou de 42,92% para 41,22%, uma queda de 1,7 pontos percentuais. Margem operacional reduziu 7,91 pp, margem EBITDA caiu 6,91 pp, margem EBITDA ajustado subiu 1,42 pp, e a margem líquida reduziu 22,96 pontos percentuais de menos 18,07% para menos 41,03%. Então estamos vendo muitos desafios aqui, cara de receita, prejuízo operacional em função de despesas, e aqui estamos tendo um resultado negativo antes dos tributos em função de despesas financeiras, alavancagem. Vamos ver os 12 meses aqui então. De janeiro a dezembro de 2022 para 2023, a receita subiu 20,3% de R$ 891.300.000 para 1,072, um aumento de R$ 181.188.000. O lucro bruto subiu 20,2%. Prejuízo operacional passou de menos R$ 84.379 para menos R$ 18.716.000. Uma queda de R$ 77,8% ou R$ 65.663.000. EBITDA subiu 152,5%. EBITDA ajustado subiu 101,6%. O lucro do período, no caso o prejuízo aqui, passou de menos R$ 264.939 para menos R$ 294.872, um aumento de 11,3% ou menos R$ 29.932.000. Margem bruta passou de 42,51% para 42,45%. Uma queda de 0,06 ponto percentual. Margem operacional subiu 7,72 negativas de menos 9,47% para menos 1,75%. Subiu aí, reduziu de negativo para menos negativo. Margem EBITDA subiu 7,01 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado cresceu 7,82 pp. E a margem líquida aqui melhorou 2,23 pontos percentuais de menos 29,72% para menos 27,49%. Então aqui temos de positivo, ganho de receita, muito bom. Porém aqui estamos vendo desafios operacionais aí com as despesas e os custos aí também com a alavancagem aqui, despesas financeiras também. Vamos ver detalhes na DRE resumida. Vamos ver alguns indicadores aqui então. Lucro por ação, no caso o prejuízo, últimos 12 meses R$ 0,46. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 1,20 e o PL está negativo em função dos prejuízos. PSR 0,71 está bom, porém tem que trazer os lucros, né? PVP 0,47. A ação está com desconto de 52,8%. Estamos pagando R$ 1,20 por uma ação que vale R$ 2,54, de acordo com o valor patrimonial por ação. Está com desconto, então para aproveitar esse desconto aí os resultados precisam chegar a melhorar, né? Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 18,2% em função aqui do prejuízo últimos 12 meses. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 1,366.000 para R$ 1,619.000. Capital social realizado 3T23 para o 4T23 passou de R$ 1,608.000 para R$ 1,981.000. E houve aqui aumento no número de ações. Valor de mercado R$ 7,64.802, dividendos 0% nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido negativo no trimestre, menos R$ 97.822. E possui um prejuízo acumulado de menos R$ 5,45.468. A alavancagem aqui pelo EBITDA últimos 12 meses está em 2,4 vezes, sendo dívida líquida de R$ 337.909, com o EBITDA últimos 12 meses de R$ 143.700.000. Pelo EBITDA ajustado está um pouquinho menor aqui, R$ 1,6.000, sendo dívida líquida de R$ 337.909, com o EBITDA ajustado de últimos 12 meses de R$ 207.900.000. E pelo patrimônio líquido está em 20,9%. Dívida líquida R$ 337.909, com um patrimônio líquido de R$ 1,619.000. Vamos ver aqui a DRE resumida então. 2022 para 2023, a receita subiu 20,3% de R$ 891.300 para R$ 1,072.000. Um ganho de R$ 181.188.000. Os custos subiram 20,5% de R$ 512.425.000 para R$ 0,617.267. Um aumento de R$ 0,104.841. O lucro bruto subiu 20,2% de R$ 378.875.000 para R$ 455.222. Um aumento de R$ 76.347. Despesas, vendas gerais, administrativas subiram 2,6% de R$ 475.402.000 para R$ 487.943.000. Um aumento de R$ 12.540.000. E outras despesas, no caso receitas operacionais, passaram de R$ 12.148.000 para R$ 14.000.000. Um ganho de R$ 15,3% ou R$ 1.857.000. Com isso, o prejuízo operacional reduziu de R$ 84.379.000 para R$ 18.716.000. Uma melhora aí ou redução de R$ 77,8% ou R$ 65.663.000. Está quase lá, hein? Porém, aqui o resultado financeiro líquido está pegando bastante, hein? Menos R$ 179.000 aqui em 2022 para menos R$ 272.105.000 em 2023. Aqui, um aumento de 52% nas despesas financeiras ou menos R$ 93.000.000. Resultado antes dos tributos passou de R$ 263.405.000 para R$ 290.822.000. Um aumento de menos R$ 27.416.000 ou R$ 10,4%. A parte operacional aqui melhorou, ok? Porém, a questão financeira aqui está pegando bastante ainda, hein? Então, eu acho muito importante ver aqui o resultado antes dos tributos. Muito mais do que o lucro, eu gosto de ver aqui o resultado antes dos tributos. Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou 2022 com prejuízo de menos R$ 264.939 para menos R$ 294.872 aqui de prejuízo em 2023. Um aumento de 11,3% ou menos R$ 29.932. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 1,73. Com base na cotação R$ 1,20, uma queda de R$ 0,53 ou menos R$ 30,6%. Um ano antes elas valiam R$ 1,84. Com base na cotação R$ 1,20, uma queda de R$ 0,64 ou menos R$ 34,8%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 3,09. Fecharam o ano valendo R$ 1,85, uma queda de R$ 1,24 ou menos R$ 40,1%. Então aquela acumula queda de R$ 34,8%. A receita subiu R$ 20,3%. O lucro bruto subiu R$ 20,2%. Porém aqui o prejuízo melhorou, mas está com prejuízo ainda. A questão aqui do resultado financeiro líquido está pegando bastante também. Subiu 52% aqui. Despesas financeiras. E antes dos tributos também aumentou aqui o prejuízo antes dos tributos. E aqui também prejuízo líquido. Então temos que observar tudo isso. Vamos ver o gráfico aqui. Vamos lá para o comecinho de 2023. Dia 2 de janeiro aqui. R$ 3,08. Subiu um pouquinho aqui em janeiro, porém foi só deslizando. Aqui no mês 5, 6 com a queda da Selic. Subiu um pouquinho, mas não conseguiu pegar muita alta do mercado não. Ela vem de fato tentando se manter, porém corrigindo. Então vamos ver a passagem dos números aí. Do 4T22 para 1T23. A receita caiu 18,2% de R$ 261.840 para R$ 214.156. E o prejuízo aumentou 11,8% de R$ 71.475 para R$ 79.921. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 40%. Passou para R$ 299.783. E o prejuízo reduziu 34,5%. Passou para R$ 52.375. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 3,3% para R$ 290.000. E o prejuízo aqui teve uma leve variação aqui de R$ 52.375 para R$ 52.408. 0,1% a mais. E aqui 3T23 para o 4T23, já observamos. Então, olho na receita aqui que vem fazendo uma curva que não é muito legal. E o prejuízo aqui também. Está com prejuízo aqui há um bom tempo. Vamos ver aqui então por semestres do 1S2023 para 2S2023, a receita passou de R$ 513.940 para R$ 558.549. Um ganho de 8,7% e o prejuízo aumentou de R$ 132.296 para R$ 162.576. Um aumento de 22,9%. Do 2S2022 para 2S2023, temos progresso na receita R$ 476.412 para R$ 558.549. E o prejuízo aumentou de R$ 144.343 para R$ 162.576. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$ 414.888 para R$ 513.940. E o prejuízo passou de R$ 120.596 para R$ 132.296. Então, de positivo aqui, vemos a receita subindo aqui pelos semestres, ok? Porém, aqui o prejuízo... Olhe no prejuízo, né? Vamos ver aqui, então, os anos 2021, 2022, 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 110,9% e o prejuízo aumentou bastante também, hein? Receita D, R$ 422.560 para R$ 891.300.000. E o prejuízo D, R$ 139.000 para R$ 264.939. E aqui 2022 para 2023, já observamos aí, tivemos aumento na receita, excelente, muito bom. Porém, o prejuízo também aumentou um pouco aqui, né? 11,3%. Bom, estamos vendo aí que a empresa possui desafios pela frente, né? Temos que monitorar o progresso bem de perto e desejar aí sucesso para a empresa, né? Para que ela consiga reverter aí o cenário difícil e consiga trazer o lucro aí. Tem que reduzir aí as despesas financeiras aqui, as questões aqui de custos também e despesas administrativas para fechar aí com números melhores, né? Especificamente aqui estamos vendo prejuízo operacional aqui no 4T23, aqui no 4T22 também. Então, vemos muitos desafios pela frente aí, né? Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à InfraCommerce. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para a empresa. Sucesso para todos. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend